Fala galera falando, é o Eric Gamers, você viu esse vídeo galera? Dessa vez vocês mais um videozinho aí galera, beleza mano? Vamos ver no título sim galera, é... Amanhã galera, segunda-feira eu tô pensando em gravar um Eric que responde Que vocês tão pedindo pra caramba, beleza? Só que eu preciso de muitas perguntas galera, então mano Eu quero que vocês florem de perguntas nos comentários, tá ligado? Tipo, mandem muitas galera e não me mandem perguntas em outros vídeos, beleza? Mandem perguntas nos vídeos que eu vou pedir as perguntas Porque tipo, vocês mandam em outros vídeos, tipo um vídeo de Minecraft, mano Eu vou acabar lendo essa pergunta e posso depois esquecer em qual vídeo que tá Pode ser até uma pergunta boa e eu vou acabar esquecendo, beleza? Então, é, põe nos vídeos, tipo põe, ou põe nos Eric Responds Ou põe nos, tipo assim, por exemplo, postei o vídeo e mandem perguntas hoje Então hoje vocês podem floregar em perguntas, amanhã, tá até dois Eric Na verdade eu uso assim galera, duas, é... Esse manda perguntas, que é o vídeo que eu tô postando agora Agora, as perguntas desse vídeo eu uso pra fazer dois Eric Responds E três Eric Responds por aí Aí eu solto mais um vídeo de mandem perguntas Então, nesses três Eric Responds que vão vir aí Vocês podem pôr as suas perguntas, beleza? Mas não põe em outros vídeos porque eu vou acabar lendo E eu posso dar uma pergunta boa que eu tenha gostado E eu vou acabar esquecendo qual vídeo que tá E daí, beleza? Então é melhor vocês mandarem aqui Que aqui é nóis, beleza? E não esqueça que amanhã, ao meio-dia, sai o último episódio de vida de adolescente Galera, que é... Primeiro que pra vocês entenderem o que aconteceu com o final dos personagens O que aconteceu com os personagens É o futuro deles, beleza? E, galera, pra quem não viu ontem eu soltei um vídeo de Who is family, galera? Que, na moral, eu curti demais, mano E vocês curtiram também pra caramba, velho Então, vou trazer mais aí, beleza? Eu vi que vocês curtiram pra cá, eu vou trazer mais, beleza? E é nóis, mano E hoje, galera, tivemos mais um vídeo aí ao meio-dia Que foi um vídeo de Minecraft de amigos, galera Que, ó Pra quem não viu ainda, vou dar aqui, ó Pra vocês irem lá assistir pra... Só quero dizer que eu e eu fomos pra escola, mano E, ó Teve briga lá, mano Quem brigou? Eu briguei? O Ian brigou? Você não tem que assistir o vídeo pra saber, beleza? É nóis, galera Então, mano, deixa aquele like Manda suas perguntas, galera E terça-feira vai ter Eric responde, beleza? É nóis Então é isso, muito obrigado a assistir esse vídeo E a gente se vê na próxima Valeu Falou Então é isso, galera Até a próxima Bye